Fala galera, eu sou o Vitinho, esse é o Churras de Segunda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, segue a gente nas redes sociais. No Churras de Segunda de hoje, eu vou fazer uma coxinha da asa na mostarda e no mel. Segura aí que ó! E aqui está a nossa coxinha da asa. E o que eu vou usar para temperar a coxinha da asa? Vou usar cebola em pó, alho em pó, páprica defumada, mostarda, manjericão e eu falei que eu ia colocar mel também. Só que o mel está aqui ó, dentro dessa bebida. Essa é uma bebida mista que ela contém cachaça, mel, gengibre e ervas amargas. É uma bebida muito boa. Essa é a Honey Hunt, acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza. Se eu estiver errado, por favor alguém me corrija aí. E você encontra ela lá no Alambiqueiro, beleza? Então, o nosso mel está aqui dentro, galera. Vamos temperar a nossa coxinha da asa? Então, começando pela cebola em pó. Fica de olho porque os ingredientes aparecem na tela, beleza? Essa mostarda é especial, sou eu que faço a mostarda. O manjericão, eu vou picar ele grosseiramente com a mão mesmo. E uma bebida especial merece um copo especial, galera. Esse copinho de shot é da minha banda, Acústico Basf 90. Se você gosta de velharia aí, pop rock dos anos 70, 80 e 90, essa é a banda. Acústico Basf 90. Abraço aí pro G. E agora, vamos à obra. Galera, eu já estava esquecendo do sal. Então, eu vou usar sal grosso nessa receita, tá ok? Frango temperado, vou deixar ele descansando aí de 40 a 60 minutos, só pra ele pegar um pouquinho de tempero e depois ele vai pra churrasqueira. Já deu o tempo do nosso frango pegar o temperinho e agora ele vai pra churrasqueira. Devar. Escuta o cheiro. E esse temperinho que sobrou, vou jogar por cima, lógico. Não vamos perder nada. Tchau. E agora é hora de vir E tirar a nossa coxinha da asa Vamos lá? E agora é só esperar o nosso franguinho ficar pronto Daqui uns 15, 20 minutinhos ele já está do jeito para a gente comer, beleza? Franguinho é sempre uma ótima pedida no churrasco, galera! E aí, bora lá tirar o nosso franguinho? E aí, bora lá tirar o nosso franguinho? Bom, vamos cortar o nosso franguinho agora para ver como ele ficou Ele está bonito de ver, hein? O Anel deu aquela caramelizada nele Ó Suculento por dentro, hein, galera? Está bonito demais, franguinho Vamos ver se ficou bom? Hum Ficou show de bola Franguinho na mostarda e no mel Galera Galera, franguinho tem que comer assim, ó E essa foi a nossa coxinha da asa Na mostarda e no mel Bom, espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Ative o sininho para receber as notificações Segue a gente nas redes sociais E até a próxima, galera! Tchau, tchau!